Dezembro, gente, é o mês que muita gente aproveita pra entrar no clima de festa, iluminando a casa com lâmpadas coloridas. É o pisca-pisca aí que todo mundo conhece. Como é que tá a sua casa? Tá decorada, tá bonita, tudo pronto? Mas tem que ficar muito atento, pessoal, com a questão ali da forma como você coloca os pisca-piscas. Por quê? Esses produtos podem trazer muitos riscos. O que a gente fez? Preparou uma reportagem especial pra você, pra mostrar aí quais os cuidados que você tem que ter em tudo que envolve eletricidade. Afinal, a sua família não pode correr nenhum tipo de risco, né? Acompanhe comigo aqui. Com a proximidade do Natal, a tradição de enfeitar e iluminar as casas ganha vida. A magia da data traz inspiração e o clima de alegria invade os ambientes. Denise e Andressa não abrem mão de multiplicar o clima natalino. decorando casas e empresas. Geralmente, quando o contrato e a gente chega, elas já avisam a gente. Olha, eu não entendo nada, eu não sei de nada. Por isso que eu tô chamando. Tem pessoas que deixam a gente trabalhando e saem. Quando volta já tá pronto. Outros querem curtir, ficam do lado, vai dando palpite também. Mas pra mexer com luzes, como o tradicional pisca-pisca, é preciso muito cuidado, já que o uso irregular pode trazer riscos de choques e incêndios. Em um ano, testando um pisca, que era reaproveitamento de um ano, então por isso que tem que ter cuidado quando você vai comprar e vai pegar de um ano pro outro. Eu fui testar antes de passar na árvore. E aí, na hora que eu coloquei na tomada, ele deu um estouro, um clarão bem alto, e ele saiu uma faísca bem forte. A minha sorte, que a minha reação foi de soltar e jogar ele no chão. E aí ele não pegou fogo. Porque do jeito que foi o estouro, acho que a minha reação no soltar assim, ele soltou da tomada também. Então ele não, naquela hora, não sofri nenhum acidente e também não pegou fogo. Mas o importante de testar é isso, porque se eu tivesse não testado, se eu tivesse colocado na árvore, na hora de ligar, ele teria pego fogo na árvore. E aí o acidente seria pior. Segundo este engenheiro eletricista, alguns cuidados devem ser tomados para evitar perigos. O primeiro passo é analisar a qualidade do produto. O pisca-pisca de LED é considerado mais seguro do que os convencionais. Primeira coisa assim, onde eu vou instalar? Vou instalar interno, vou instalar externo. Então a gente fala, quando vou instalar interno, aonde que eu vou estar instalando? Não colocar em demasia circuitos, não utilizar adaptadores, conectores, Benjamins, para estar ligando muitas lâmpadas, porque isso daí pode acarretar um curto-circuito mesmo. Vê se você não tem nenhum fio decapado, se você não tem uma lâmpada solta. Se você está utilizando esses tipos de lâmpada aqui e vai adquirir outra, procura adquirir de LED, que são essas lâmpadas aqui, que é um diferencial dela. Essas daqui, hoje a segurança é muito maior, as lâmpadas não escapam. Quando você for se deitar, você desligue ela, porque isso daí vai estar sempre ligado, então corre perigo de ter um curto-circuito. O que muita gente não observa são as instruções sobre o produto que geralmente estão inseridas na caixa. Para Márcio, as informações devem ser lidas com atenção e para as decorações mais complexas, a ajuda de um especialista tem que ser levada em consideração. Na caixinha está lá, como eu posso usar, quantos circuitos eu posso ligar na mesma sequência, se eu posso usar interno, se eu posso usar externo. Então a gente aconselha que a pessoa, quando vá comprar, leia as instruções, né? Porque o grande problema que causa a morte é que às vezes decapa um fio e a pessoa põe isso daí numa estrutura metálica. E aí esse fio, em contato com a estrutura, energiza toda essa estrutura. Toda vez que você vai fazer externo, a gente aconselha, ou você usa a mangueira para iluminação, ou você usa a instalação elétrica feita por um profissional. Porque ligar uma lâmpada é muito fácil, né? Então as pessoas acham que é, não, eu só liguei e já coloquei. Não, sempre acompanhado por um profissional para a gente não ter esse tipo de infortúnia, né?